E infelizmente nós temos notícias muito preocupantes hoje também e eu vou começar pela entrevista do Medvedev, a fala do Medvedev no que diz respeito aí à situação atual e bastante preocupante porque inclusive confirma muito do que nós temos trazido aos senhores ao longo desse quase um ano e três meses, até antes disso, né? Então, em entrevista para a ART, o Medvedev, o Dmitry Medvedev, disse o seguinte O último desejo dos Estados Unidos é a destruição da Rússia como país Dmitry Medvedev disse em entrevista exclusiva para a ART O objetivo final, no limite, é conter a Federação Russa como eles estão fazendo com a China Isso vai funcionar? Perguntou a Maria Finochina, correspondente da ART na entrevista Ele disse não, nós não vamos permitir Então, quer dizer, essa é uma síntese da fala do Medvedev, uma pequena parte, um pequeno trecho Ele que é vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa Que reitera opiniões, comentários e participações nossas, inclusive em outros canais Vocês que acompanham desde sempre sabem da nossa fala No sentido de que o último objetivo seria a República Popular da China Nesse grande embate com os Estados Unidos Nesse grande embate com os Estados Unidos ...